Tudo bem, nada mal, com você tudo é bom Sensação, sensual, emoção, ponto com Uma lua de mel, um perfume, um sabor Uma simples palavra fez o céu mudar de cor Quero sempre assim com você, onde for Fico com muita vontade do amor Tudo bem, tudo vai, com você tudo é bom Tudo tão natural, tudo sim, tudo som Uma ave no céu, uma nave estelar Outra leve e suave, o amor me faz sonhar Seja onde for com você Sempre assim com muita vontade de mim Uma lua de mel, um perfume, um sabor Uma simples palavra faz o céu mudar de cor Quero sempre assim com você, onde for Fico com muita vontade do amor Fico com muita vontade do amor Seja onde for com você, onde for Fico com muita vontade do amor Fico com muita vontade do amor Seja onde for com você Seja onde for com você Fico com muita vontade do amor Fico com muita vontade do amor Fico com muita vontade do amor Fico com muita vontade do amor